Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Sagitário, na carreira, na profissão e no dinheiro, este mês será uma fase de crescimento interior. Você tem que ampliar a sua base no lar para descobrir e sair da sua zona do conforto emocional para ter problemas de carreira impulsionadas. Senão, meu filho, vem na casa. Você vai ter problemas na casa e aí já viu, né? Então resolve lá e aí você vai ter ideias inovadoras e sucesso. É um mês de sucesso se você resolver a tua cabeça na tua casa. Para você que busca emprego, você vai procurar um trabalho para fazer em casa. É favorável você estudar, ler e escrever, trabalhar em casa assim, novas ideias e conhecimentos. Vai conseguir trabalho para ficar em casa? Com certeza. Marketing digital, publicidade, tá? Corre atrás. Tá sozinho no amor? Vai encontrar o amor próximo de casa. Vai na palaria. Dos vizinhos também. Ai, que delícia. Você não precisa sair para longe. Você vai estar com o encanto físico total, né? A pessoa que vai te encantar, será que é ela que vai partilhar o mesmo ponto de vista que você tem? Olha que delícia. Gente, será que é teu vizinho? Você está casadinho? Mais comunicação, vai estar em harmonia, vai estar feliz. O desejo de passar mais tempo juntos precisa que seja feito. Viagens, tá? Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se divirta. Saúde. Nesse mês, sua saúde vai estar excelente. Ai, que bom. Será mesmo para fazer mudanças, cuidar de si, plástica, mudar de cor do cabelo, atenção aos seus guinhos, joelhos e dentes. Por aquele negócio branco. Coluna também tem que cuidar. Tem que cuidar, ver como você está sentando, tá? Coluna vai estar ruim. Depois um pouquinho, vai por energia. O salvo é o três. Amo. A cor é azul. Amo. O banho energético é semente de girassol para destaque. Amo. 27,39,3,40,31,7. Boa sorte. O banho energético é semente deir. O banho energético é semente deir. Obrigado.